E aí, pessoal? Este vídeo é um recorte da live transmitida no dia 15 de nove de 2020 no site roxinho barra muralcientífico. Eu não posso falar o nome do site, sinto muito, porque ele é concorrente do YouTube, mas eu acho que vocês sabem de qual site eu tô falando, né? Aquele que as pessoas fazem lives, jogando e etc. Eu pretendo começar a fazer lives regulares por lá, então me siga lá, barra muralcientífico, ou nas redes sociais pra ser informado quando uma live nova for rolar. Me diga também o que você achou desse formato de vídeo aqui, porque se ele tiver uma recepção boa, isso vai me permitir aumentar muito mais a produção do canal e a quantidade de vídeos que eu trago pra cá, porque é muito mais fácil fazer um recorte de uma live do que fazer um vídeo do zero. Então, me diga o que vocês acharam, se vocês gostaram de ter esse tipo de formato de vídeo como complemento aos vídeos normais do canal. Eu não vou parar de fazer vídeos mais tradicionais, fiquem tranquilos, mas me digam o que vocês acharam. Muito obrigado e vamos ao vídeo. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E estamos aqui começando a primeira... Opa, peraí, fiz besteira. Vamos de novo? Tudo bom, pessoal? Aqui é o Lucas Rosa. E eu tô querendo começar a fazer conteúdo ao vivo aqui pro Mural Científico. E pra isso, eu resolvi começar a fazer uns streams aqui na... Então, como vai funcionar? Pra ser bem sincero, eu não sei. Tô meio aqui na loucura. Eu quero jogar, porque eu amo jogar videogame, eu tenho menos tempo pra isso do que eu gostaria, então por que não unir lazer com trabalho? Isso é uma excelente ideia, né? Não tem nenhum problema pra saúde mental. Mas estamos aqui. E eu quero tentar utilizar o jogo como fio condutor pra falar sobre ciência, ir intercalando, trazer algumas coisas legais entre partidas e etc. Mas, principalmente, eu preciso da ajuda de vocês pra trazer ideias de coisas pra gente conversar. Então, pode tirar suas dúvidas, pode perguntar o que você quiser, o que você tiver vontade, porque vai ser uma conversa realmente entre nós dois, ou nós, sei lá quantas pessoas vão ter aqui. E, basicamente, é isso. Eu tô ficando nervoso agora, eu tinha super planejado o que eu ia falar, mas agora eu tô aqui travando e enrolando. Mas, vamos ao que interessa, vamos jogar um pouquinho. Eu tenho me divertido bastante com Fall Guys, vou jogar no controle, porque, particularmente, eu sou péssimo com qualquer outra coisa. Eu tenho me divertido bastante com Fall Guys, esse é um jogo que pegou a internet meio que de surpresa, né? Fez um puta de um sucesso, recentemente. Ah, rodamos. Isa Robles, Lucas, falam um pouquinho sobre imunidade de rebanho, por favor. Falarei. Esse é um excelente assunto, uma excelente dica. Muito obrigado pelo pedido, Isa. Vamos falar de imunidade de rebanho enquanto eu jogo, antes de ir pras vacinas. Acho que esse é um bom... Olha, ganhei um gesto. Legal. Acho que esse é um bom tema pra gente abordar. O que é, exatamente, imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é um momento em que uma população está tão protegida, tem tanta gente imune a uma determinada doença dentro dessa população, que quando um vírus ou bactéria, um patógeno, ele infecta uma pessoa dessa população, ele não consegue encontrar mais ninguém nos arredores pra conseguir se propagar, né? Propagar essa infecção. Ou seja, de certa forma, a população está imune, mesmo que nem todas as pessoas dentro dela estejam. E pra você ter uma população com imunidade de rebanho, você tem que ter uma determinada porcentagem dessas pessoas imunes. Essa porcentagem vai variar um pouco de doença pra doença. Tem doenças que é maior ou menor, dependendo de vários fatores, tipo imunidade base da população, etc. Geralmente, se não me engano, de 70% a 80% tem sido um número muito levantado, principalmente pra essa questão do coronga, né? Da doença, da pandemia atual. Algum exemplo prático disso, a Isabela pediu? O mais prático é a vacinação. Quando você vacina as pessoas, você induz uma imunidade de rebanho. E é por isso que vacinação é tão importante e o movimento anti-vacinação é tão perigoso. Porque quando você vacina uma pessoa, existe uma chance de essa pessoa não ficar imune, mesmo com a vacina. Isso é normal. Nenhum remédio, nenhum tratamento, absolutamente nada, tem 100% de eficácia. Você tem pessoas que são imunocomprometidas, você tem casos em que simplesmente a vacina, aquela vacina não funcionou pra aquela pessoa, às vezes o lote tinha vencido, ou tava com algum problema, teve algum problema muito particular daquele lote, enfim. Você tem um milhão de motivos pelo qual uma pessoa individualmente pode tomar a picadinha da vacina e não ser vacinada, não ser imunizada. E isso é normal. Isso faz parte do processo de vacinação de qualquer população. Isso é esperado. Enfim, como eu tava falando, é normal você ter uma porcentagem da população que não fica imune mesmo tomando a vacina. Ou pessoas que não podem tomar a vacina por alergia, por qualquer motivo. Então, é importante pra essas pessoas que todo mundo ao redor delas esteja imunizado. Porque daí, mesmo que essa pessoa em específico não esteja imune, nenhuma doença vai conseguir chegar nela porque as pessoas ao redor dela estão. Então, vamos supor que 99% da população esteja vacinado e imunizado contra uma determinada doença. E eu não estou. Mas, eu ainda assim estou seguro porque todas as pessoas que eu entrar em contato no meu dia a dia são pessoas que estão imunizadas. Então, eu não vou chegar a contrair essa doença. E é por isso que vacinação não é uma questão apenas de liberdade individual e de escolha individual. E é por isso que o movimento antivacinação é tão preocupante. Porque existe uma certa vontade, por mais que ela seja meio errada, por assim dizer, moralmente falando, né? Às vezes a gente pensa, tipo, ah, mano, não quer se vacinar? Tudo bem, cara. Darwin toma conta, né? Seleção natural. Quem é burro morre e a humanidade sai melhor por conta disso. Seria o de se esperar. Mas a questão é que com a vacinação não é assim que funciona. Porque se você não se vacinar, eu posso morrer por consequência da sua idiotice. Não tem outra palavra pra utilizar. Então, é por isso que a vacinação é tão importante. E se uma pessoa opta por não vacinar a si mesma ou seus filhos, ela não tá colocando só ela mesma e os seus filhos em risco, mas absolutamente todo mundo. Todas as pessoas ao redor dela estão em perigo por conta dessa falta de vacinação. Então, é muito importante todo mundo aderir a campanha de vacinação. Agora, com a questão do coronga, né? A gente tá chegando numa situação em que a gente vai precisar de uma campanha de vacinação pra conseguir erradicar esse problema, né? E fazer a sociedade voltar a funcionar. E todos os elementos, todas as pessoas que não quiserem se vacinar vão ser um obstáculo pra esse problema. E aí a gente entra em várias questões de vacinação obrigatória, se isso é uma boa escolha, se isso é eticamente justificável, e etc. Eu, particularmente, eu sou a favor, eu não vou mentir. Mas eu entendo quem acredita que isso não é uma boa ideia por questões éticas. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente se conscientizar de que a gente tem que se vacinar pelo bem de todo mundo que a gente ama e de nós mesmos. Então, por favor, gente, quando chegar a vacina pro coronga, se vacinem, façam seus conhecidos se vacinarem, combatam campanhas de desinformação que vão rolar a solto na internet e você pode fazer isso compartilhando o material do seu divulgador científico favorito. Todo mundo do Science Vlogs Brasil vai estar produzindo coisa a respeito de vacina. Eu te prometo. E se eles não tiverem, eu vou. Então, por favor, quando sair a vacina, combata a desinformação e ajude as pessoas ao seu redor a entender que se vacinar é importante, é seguro e é saudável. Ok, ganhamos. Ganhamos! Boa. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa legal pra falar sobre vacinação. Ah, é. Vacinas são absolutamente seguras. Nunca existiu na história da espécie humana uma pesquisa, um estudo científico que tenha mostrado qualquer problema sério de campanhas de vacinação em massa e nenhuma vacina ela chega ao mercado sem passar por uma campanha por uma campanha não, né? Mas sem passar por muitos estudos e sem comprovar tim-tim por tim-tim que ela é segura e eficaz. Boa. Conseguimos. Quais são os riscos que a gente corre com uma vacinação desenvolvida tão rápido quanto a do coronga? Para ser bem sincero, Isa nenhum. Porque a gente tem uma metodologia de pesquisa e desenvolvimento de vacinas que é feito justamente para a gente isolar riscos com relação à vacina. Era o que eu estava falando agora de pouco. Nenhuma vacina ela chega ao mercado sem ter comprovado que ela é segura e eficaz. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa como órgão regulador. Então, nenhuma vacina vai ser aplicada sem autorização da Anvisa. E a Anvisa via de regra não aprova as coisas sem que elas passem por todas as fases de estudo necessárias. Que são pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 que eu vou falar daqui a pouco. Já que a gente nem conhece todas as sequelas do vírus e tals. Então, mas é justamente os estudos eles estão aí para mostrar justamente que a vacina não causa nenhum problema sério pelo menos. Obviamente efeitos colateróis são possíveis mas a gente mede a gravidade desses efeitos colaterais com o benefício que essa vacina vai trazer para o paciente e para a sociedade. Então, se você tem uma doença que mata 1% das pessoas e uma vacina que causa efeitos colaterais sérios em 0,05% por exemplo, obviamente é melhor tomar a vacina. Então, é matemática simples. E é esse cálculo também que a Anvisa e qualquer órgão regulador vai fazer. então nenhuma vacina vai chegar ao Brasil sem ter a comprovação de que ela é segura e eficaz. A menos que a Anvisa resolva cagar no pau e liberar para qualquer pessoa por pressão política. Isso pode acontecer mas é raro porque o órgão tem a sua reputação a zelar. Eu não tenho certeza o quanto a Anvisa é independente de político mas eu imagino que consideravelmente. mas se isso acontecer divulgadores científicos vão se mobilizar a respeito então fica tranquila que você vai ficar sabendo sobre os riscos que a gente estava falando e por que normalmente demora tanto tempo para produzir uma vacina. E isso traz o porquê esse momento de produção de vacina contra o coronavírus está sendo tão excepcional. Porque justamente o tempo médio de desenvolver uma vacina se não me engano eram de 5 a 10 anos. Vou até pesquisar isso. Mean Time Development Vaccine Não, a veragem é melhor que mean não é animal. Mean bom de inglês prometo. É ó tipo geralmente leva-se 5 anos para produzir uma vacina. Por quê? Porque você tem muitas fases que tem que ser passadas para essa vacina demonstrar que ela é eficaz. Primeiro você começa pela fase pré-clínica. Esse aqui é um infográfico da revista Pesquisa FAPESP que é uma excelente revista de divulgação científica inclusive recomendo a todo mundo dar uma olhada. Pré-clínico são os estudos que você faz em animais. Então geralmente aqui são mais estudos de investigar quais são possíveis alvos possíveis moléculas de interesse. Então você tem na literatura científica um determinado composto que aparentemente ele pode ter potencial em combater uma determinada doença. daí você começa a testar ele em células e em animais para ver se de fato ele tem algum embasamento de que isso possa funcionar. Depois disso quando você estabeleceu que realmente isso aqui tem potencial vamos levar para ser humano você leva para a fase 1. A fase 1 é um teste de segurança voltado a ver se essa vacina não induz efeitos colaterais sérios. Então você faz com um número pequeno de pessoas geralmente algumas dezenas e você investiga adicionalmente isso. É mais importante se a vacina funciona é ver se ela não vai causar problema via sua pergunta da LACO eu já chego nela. Então a primeira coisa é ver se não vai causar nenhum problema essa vacina. Uma vez que você estabelece que ela é segura você passa para a fase 2 que são os testes de eficácia de fato. É quando você começa a ver se ela induz resposta imune você continua vendo obviamente se ela é segura ou não você expande para geralmente uma centena de pessoas você começa a se é um medicamento e não uma vacina você começa a utilizar pessoas doentes nessa fase e obviamente a vacina você vai tratar em pessoas antes dela você vai aplicar ela antes das pessoas contraírem a doença. Mas é aqui nessa fase você começa a testar eficácia e continua testando segurança e também é quando você vai refinar por assim dizer a vacina. Então é quando você vai testar adjuvantes para ver se algum deles é interessante adjuvantes são coisas que vão na vacina e ajudam ela a se manter estável ter um efeito melhor no organismo ser distribuída pelo nosso organismo enfim são coisas que ajudam a vacina. Então você começa a pesquisar qual que é a dose ótima da vacina ou seja qual é a dose ideal para você induzir um efeito porque às vezes você tem uma vacina que numa dose ela não faz nada em uma dose ela pode fazer mal mas em uma determinada dose ela induz uma imunidade legal e sem perigos então tudo isso vem na fase 2 a fase 3 ela é a pega pra capar mesmo porque ela é a fase maior mais cara que vai envolver milhares ou até dezenas de milhares de pessoas que é quando você vai realmente ver se aquela vacina é eficaz você vai vacinar uma porrada de gente e você vai ver se isso traz benefícios para a população se isso induz mais pós-imune se você está conseguindo reduzir a quantidade de pessoas infectadas e obviamente você continua vendo segurança especialmente agora que você vai testar em muitas pessoas então quando você testa com mais gente você começa a ver efeitos colaterais mais raros então essa aqui é uma fase muito importante essa é a fase que mais demora e que mais consome dinheiro e que mais dá trabalho de fazer e é a fase onde as vacinas que você está ouvindo falar na TV e nos jornais estão são as fases que a vacina de Oxford está aqui no Brasil etc está mostrando aqui embaixo a gente vai falar sobre isso e por fim a gente tem a fase 4 que a fase 4 ela nem é exatamente uma fase de teste na fase 4 você já começou a aplicar na população só que obviamente os cientistas continuam monitorando a vacina para ver quais são os seus resultados dessa vacina numa população massiva só que aqui na fase 4 você já estabeleceu que ela é segura e que ela é eficaz que já está de boa você dá ela para as pessoas você só vai aqui refinar ainda mais ver se tem diferença de imunização em populações você vai ter uma noção melhor ainda de quanto qual a porcentagem de pessoas que essa vacina imuniza aqui você vai começar a pegar os efeitos colaterais realmente raros aqueles que dão em 0.0001% das pessoas eles vão aparecer na fase 4 porque aqui você já começou a realmente você já aplicou você já estava a vacina já está no mercado já está vendendo já está sendo aplicada só que ela continua sendo monitorada então esse processo ele demora muito não é pouco ele demora pra caramba e geralmente são poucas as substâncias que sobrevivem a essa fase a esses testes porque é muito comum você ter uma coisa que em célula dá certo mas falha no animal ou que no animal deu certo mas falha no humano e roda aqui na fase 2 que ela é segura mas ela não serve pra nada então ela roda na fase 2 muita coisa que você descobre que é perigoso então você corta na fase 1 então muitas vacinas vão ficando pra trás nesse processo